Por um bom tempo eu achava que o Harari poderia ser, né, estar dentro da lista de autores pós-modernos e eu sou alguém que me considera um pós-moderno, né, o próprio nome do canal já diz iluminizo pós-moderno um termo aí bastante contraditório, bastante controverso que eu venho aos poucos explicando no canal, né pretendo escrever sobre isso, tá, estou escrevendo coisas, vai demorar até eu lançar alguma coisa a respeito mas venho fazendo pesquisa, venho estudando e considero o próprio canal um veículo, né, de maturidade intelectual, filosófica sobre o tema então agradeço muito, né, a participação de quem está aqui, de quem ajuda a divulgar o canal, de quem vem falar comigo, de quem comenta, tá então nesse vídeo eu queria aproveitar a entrevista que o Leonardo Ricardo, um inscrito do canal, me mandou pelo Instagram, tá quem quiser me adicionar no Instagram, daniel.cidade, me mandar alguma coisa, etc não necessariamente eu vou fazer um vídeo, né, mas agradeço muito esse diálogo, né, agradeço muito as pessoas que vêm falar comigo que o Ponto Meia me trazem coisas interessantes, tá então eu vou aproveitar para refletir um pouco se Harari é um pós-moderno porque ele tem pontos em comum com o pós-modernismo, como ele mesmo diz então eu vou até deixar um trecho da obra dele para analisar só essa entrevista, depois eu faço outro vídeo sobre um outro trecho que também ele comenta um pouco sobre pós-modernidade mas nesse trecho aqui, nessa entrevista, ele deixa claro porque ele não é um pós-moderno e eu concordo, então eu queria agradecer a entrevista, né, que me ajudou a organizar as ideias e vai me ajudar inclusive a falar um pouco de pós-modernidade, que é um dos objetivos do canal então para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se, inclusive aproveito para agradecer quem já está contribuindo sua contribuição é fundamental para a manutenção do canal então, o Harari é perguntado, né, eu estou fazendo aqui uma tradução simultânea da entrevista que está em inglês vai ser um pouco tosco porque eu não sou nenhum tradutor, mas especialmente simultâneo, tá você se sentiria confortável em ser chamado de pós-moderno? dado o foco que você tem em desmistificar o mito dos valores universais e porque você escolhe acreditar nas realidades imaginadas nas quais você acredita então, na medida em que o Harari, ele é alguém que desmistifica a ideia de valores universais, né ele tem sim pontos em comuns com os pós-modernos, né a ideia de valores universais, ele não existe na verdade, valores, né, ética, moral, para um pós-moderno são ficções, tá o Harari mesmo, ele termina o Sapiens, eu acho, ou o Homo Deus, eu acho que é o Sapiens, né dizendo que, né, enfim, várias coisas que a gente acredita, né, que serem realidades objetivas são, na verdade, realidades intersubjetivas isso é básico, tá, gente, isso é básico a gente acredita que existem direitos naturais, né, que são realidades objetivas na verdade, são realidades intersubjetivas, né toda a ética, toda a moral, a gente acreditar nelas como realidades objetivas empresas, dinheiro, valor, beleza, né uma série de coisas que a gente acredita serem realidades objetivas são, na verdade, realidades intersubjetivas não confundam com realidades subjetivas, tá não é, ai, cada um tem o seu ideal de beleza cada um tem a sua ética, a sua moral isso seria dizer que elas são subjetivas elas são intersubjetivas com algum grau de subjetividade cada subjetividade vai interpretar essa intersubjetividade de uma maneira peculiar de uma maneira própria, tá mas, então, ética, moral, estética, etc são realidades intersubjetivas e o Harari, né, uma das coisas que me fez gostar é que o Harari traz isso de uma maneira muito, muito, muito interessante e ele conseguiu um alcance disso muito grande que poucas pessoas conseguiram, tá quem consegue isso de maneira mais brilhante mais interessante é Nietzsche, tá, gente mas Nietzsche, né, o Nietzsche já é mais inacessível o Nietzsche já tem uma série de problemas o Nietzsche já é um autor do século XIX então, o Harari dá uma atualizada e já joga ali pra gente começar o século XXI pensando, né, pensando a filosofia pensando a história a partir da compreensão de que muitas das coisas que a gente acredita serem objetivas serem, na verdade, ficções, tá então, nesse sentido ele é pós-moderno tá, nesse sentido ele é pós-moderno e eu defenderia que ele era pós-moderno muito baseado nisso eu sou pós-moderno até certo ponto eu abraço a ênfase da pós-modernidade em imagens como sendo as forças mais poderosas do mundo e a desconstrução do mito pós-moderno, tá a desconstrução do mito que os pós-modernos fazem, tá então, primeiro, né eu já acho, embora ele esteja aqui dizendo que ele é pós-moderno nesse sentido, né a ideia de que a imagem é a força mais poderosa do mundo eu já não sei se eu falaria que isso é uma questão pós-moderna, tá de fato, né eu não usaria o termo imagem eu usaria o termo representações e, na verdade, as representações elas são as formas como a gente entende o mundo mas elas não são a coisa mais poderosa do mundo, né as coisas mais poderosas são as relações de poder, né as relações econômicas, as relações materiais que geram, então, inclusive, essas representações, tá então aqui ele meio que quando ele, enfim ele diz que, né ele não tá sendo exatamente pós-moderno pelo contrário ele tá acreditando em certo espantalho sobre o que seria o pós-modernismo que seria a ideia de que são essas imagens, né essas representações que são a força mais poderosa, né então ele acha que essas ficções que são criadas e que são importantes, tá, gente eu não tô aqui pra dizer que a ética não é importante pelo contrário, eu sou professor de ética acho a ética uma das coisas mais importantes e o fato delas serem ficções não fazem delas menos importantes, tá só que dizer que isso é a força, né dizer que isso é a causa é idealismo, tá é achar que são as ideias que são a causa do mundo e a pós-modernidade ela não é idealista a pós-modernidade ela é materialista, tá ela é por isso que muitos pós-modernos foram no momento inicial marxistas e muitos permanecem em algum grau marxistas embora o seu pós-modernismo faça com que exista algum desvenselhamento então na verdade é que a moral, a ética, a estética elas são fruto das forças materiais o pós-modernismo ele é fortemente materialista, tá o pós-estruturalismo é um outro tipo de materialismo que não tem nada a ver com o idealismo e o Harari ele tá parecendo muito idealista ele parece muito idealista no Sapiens, tá o próprio Gustavo Machado da orientação marxista faz um vídeo basicamente criticando esse idealismo eu discordo um pouco, eu não acho que ele é tão idealista assim mas cada vez mais eu venho achar que eu tô errado em discordar e que sim, ele é um idealista só e não entendeu muito de filosofia, tá ele é um historiador, o Harari e não entendeu muito de filosofia eu não sei se ele tem a distinção, idealismo e materialismo na cabeça dele e se ele consegue pensar o mundo através de distinções, tá mas precisa ficar claro que o pós-modernismo é materialista embora ele vai pegar então essas ficções, essas imagens ele vai atribuir importância mas elas são consequências da materialidade não causas da materialidade e claro, a desconstrução dos mitos é algo importante desconstruir então várias relações de poder vários valores, várias ficções que não nos dizem mais respeito que são usadas para nos oprimir e isso é bastante pós-moderno e nesse sentido o Harari realmente não errou, né embora eu não usaria a palavra mito, tá eu continuaria com a palavra que eles não sabem que são as ficções porque mito parece algo muito restrito, né embora o mito seja uma ficção existem várias outras coisas que são ficções então eu não usaria a palavra mito mas é uma entrevista informal, né eu acho que já fica claro pra vocês quando uma pessoa tá escrevendo um livro ela vai trazer certo rigor quando a pessoa tá falando informalmente ela vai trazer outro rigor isso acontece muito aqui no canal, né muitas vezes eu solto um comentário alguma coisa e vem alguém exigir um rigor que muitas vezes não cabe, né pra quem tá querendo, tendo que lançar às vezes vários vídeos por semana, né o próprio Harari tá dando várias entrevistas então, no livro a coisa tá com maior rigor mas eu não tenho como culpar ele por dar uma entrevista e ser menos rigoroso do que no livro porque é a consequência natural de qualquer pessoa que se põe a falar e escrever, né a dar a sua opinião e a pesquisar a pesquisa sempre tem que ser mais rigorosa se não for, daí sim que a gente tem um problema e daí ele vai dizer, né todavia eu me desvencilho do pós-modernismo em vários aspectos importantes o pós-modernismo é um processo de pura desconstrução que até certo ponto se torna um exercício intelectual estéreo não, não, não é um exercício de pura desconstrução a gente desconstrói pra poder construir outra coisa, tá o próprio Foucault quando ele desconstrói ele quer que outras coisas sejam desconstruídas muitas vezes ele se coloca, né ele se coloca na posição de não sou eu que vou construir essas coisas sozinho eu não me coloco como o intelectual universal que vai dizer como que o mundo vai ter que se comportar a partir agora desse estudo, né então ele vai lá ele faz toda uma desconstrução do sistema carcerário da lógica carcerária ele mostra que não é como a gente pensa, né então ele vai desmistificar todas as relações de poder envidiar e punir e ele não vai propor um outro tipo de sistema carcerário ele vai dizer que a gente precisa pensar em novas formas de punir a gente precisa construir outras formas de punir tá, então ele não delega pra ele mesmo a tarefa de reconstruir algo mas ele não tá dizendo que a gente tem uma pura tarefa de desconstrução estéreo, tá então isso é muito mais um espantalho uma projeção do pós-modernismo do que a realidade daquilo que fizeram os pós-modernos especialmente Foucault que é o autor que eu mais, né me debrucei então eu falo de pós-modernidade mas precisa ficar claro que o autor que eu mais entendo é Foucault entendo um pouquinho ali de Bourdieu, etc pretendo estudar mais os pós-modernos inclusive o fato de eu não ter estudado o suficiente também é um dos motivos de eu não estar escrevendo e publicando mas a gente precisa entender que tem muito espantalho aí que só com Foucault a gente já resolve ou com, né, enfim uma compreensão meio que geral porém honesta do que é a pós-modernidade e ele fala e eu não acho que tudo sejam apenas imagens bom, ninguém acha isso ninguém diz isso ele simplesmente tirou isso sei lá da onde pra dizer que tudo seriam apenas imagens, né ele vai dizer existem coisas reais no mundo poxa, concordo, né tipo ele vai dizer eu acho que a melhor maneira de dar uma resposta a isso é a questão do sofrimento sofrimento é realmente real não é um mito e daí ele começa a fazer um excelente discurso sobre como o sofrimento é a coisa real que existe e que na verdade é basicamente a posição que eu tenho acerca da ética, né não existem direitos morais são construções são ficções, etc o que não quer dizer que sejam ruins, né algumas morais são melhores que outras mas não existe um melhor em si mesmo, né o que existe? existe a realidade existe o sofrimento então na verdade não temos que descobrir nenhuma ética objetiva dentro da realidade das coisas nada inscrito no tecido moral do universo como a tradição ética busca, né quando a gente fala de Kant o imperialismo categórico quando a gente fala de Platão de Aristóteles, né não temos que buscar nada inscrito no tecido moral do universo o que a gente tem que se ater à realidade e o sofrimento é algo real então o que a gente precisa buscar é diminuir o sofrimento, né então os mitos, as ficções são melhores ou piores na medida em que aumentam ou diminuem o sofrimento isso não leva necessariamente ao utilitarismo ou talvez um utilitarismo pós-moderno porque o utilitarismo nasce lá no seio do iluminismo e acredita possível fazer uma ciência disso e que daí já acho um pouco extrapolar as coisas, tá mas o sofrimento é real e é justamente, né ser pós-moderno é justamente entender que existe essa realidade e entender que o discurso moral do mundo o discurso ético a tradição filosófica que a gente tem né, greco-romana judaico-cristã, etc não entende dessa forma não entende pela realidade o sofrimento cria outros mundos, né Platão, o mundo das formas ideais o cristianismo o mundo de Deus blá 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 e coloca moral coloca política coloca estética nesse outro mundo, né e ser pós-moderno é trazer para a realidade então nesse sentido quando ele diz que ele não é pós-moderno por considerar o sofrimento algo real na verdade ele está sendo de novo pós-moderno então ele está sempre ali na cota bamba da pós-modernidade e daí uma pergunta de acordo com você nós vivemos agora em um mundo unificado e essa unificação foi impulsionada pelo dinheiro, religião e impérios todos os três sendo realidades poderosas e imaginadas, tá até aí eu estou de acordo que são realidades imaginadas então a história tem uma direção daria para dizer que a globalização da qual falamos muito nas últimas décadas foi então inevitável ele vai dizer que sim eu acho que a globalização foi de fato inevitável ele acha então que é como se a globalização tivesse inscrita na natureza da humanidade assumindo o caráter de inevitabilidade isso não é nenhum pós-moderno a globalização é um fato é um acontecimento entre muitas outras possibilidades não tem nada de científico em dizer que a globalização é inevitável porque não existe nenhum método científico para dizer que as coisas deveriam ter existido tais como existiram as coisas vão acontecendo e a gente pode pegar a ciência olhar o mundo e falar é, o mundo funciona assim é isso que a ciência faz a ciência não diz o mundo vai se comportar necessariamente dessa maneira a partir do futuro e as coisas vão acontecer ciência não é profecia e quando ele diz que a globalização é inevitável ele não está exatamente fazendo profecia mas ele está dizendo que se tivéssemos as informações antes poderíamos ter feito essa profecia então isso é bastante problemático e um pós-moderno não acredita que a globalização é inevitável e por último um ponto que na verdade eu pulei para deixar para o final ele vai dizer pós-modernistas não gostam de grandes narrativas e constroem pouco no lugar dos mitos que desconstroem em contraste eu acredito em grandes narrativas eu escrevi uma aqui é problemático gente porque se a gente for pegar o Lyotard que tem a maior definição da pós-modernidade embora ao meu ver não contemple tudo o que seria ser pós-moderno ele vai dizer que pós-modernidade é incredulidade perante metanarrativas o que se faz muito o que o Harari está fazendo aqui o que eu já aviso ponder fazer pessoas que não entendem muito de filosofia ou pelo menos fazem um jogo um tanto contordinário com seu conhecimento filosófico é confundir metanarrativas com grandes narrativas grandes narrativas são narrativas grandes grandiosas sei lá nação globalização a própria grandes morais grandes éticas existem grandes narrativas e o pós-moderno pode ou não não gostar de grandes narrativas o problema é que grandes narrativas não é sinônimo de metanarrativas meta vem de além grande e além são coisas diferentes uma meta ética seria a disciplina que investiga aquilo que estaria além da moral das éticas cotidianas das éticas normativas se existem por exemplo juízos morais objetivos a gente já sabe que não existe mas por algum motivo a tradição ainda insiste em ir contra todas as evidências científicas e acreditar que existem que o universo tem algum tecido moral com objetividade moral e blá 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 o universo é normativo e não é então isso seria uma meta ética metafísica é a palavra que mais ajuda algo além da física o materialismo ou fisicalismo que são coisas parecidas materialismo mais mais vinculado a Marx fisicalismo mais vinculado a filosofia analítica mas de certa forma é a rejeição de um meta é uma rejeição da metafísica uma cultura pós metafísica então metafísica algo além da física algo além daquilo que os cientistas ao ver o universo pesquisar o universo conseguem com seus instrumentos de medição inferir mostrar que existem então energia blá 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 então metafísica é uma lenda física a mesma coisa metanarrativa é além da narrativa então quando a gente fala dessas ficções então da moral etc a gente faz narrativas sobre a realidade e a gente acredita essas narrativas podem ser grandes ou pequenas o problema não é esse o problema é achar que existe uma metanarrativa que existe então por exemplo você pode lutar vamos pensar na metanarrativa socialista ou comunista ou capitalista você pode lutar pelo capitalismo socialismo ou comunismo como uma grande narrativa como algo que você deseja que aconteça você constrói uma metanarrativa quando você acha que o natural o objetivo do próprio universo é da própria humanidade o que quer que seja é assumir essa forma como se existisse uma forma correta dos seres humanos que o próprio universo deseja então eticamente normativamente respaldada pelo universo quando você acredita que isso existe você está defendendo uma metanarrativa então o pós-moderno ele não defende uma metanarrativa se você acha que sei lá a revolução do proletariado que vai gerar o comunismo o universo está fadado isso você defende uma metanarrativa se você acha isso uma grande narrativa que você quer aderir mas você não acha que isso está inserido isso não está além das narrativas isso é uma narrativa e é uma narrativa que você gosta então você poderia perfeitamente ser pós-moderno e ser comunista ou capitalista ou socialista qualquer que seja a posição que você defenda você pode defender de certa forma uma grande narrativa contanto que você não deu um caráter meta a ela aqui a gente tem uma discussão profunda que a grande parte grande maioria das pessoas simplesmente passa batido simplesmente finge que são sinônimos quando não são tá então a pós-modernidade ela é uma incredulidade as metanarrativas tá não as grandes narrativas eu não vi ninguém dizendo isso eu não vi ninguém debruçando eu preciso dizer que isso é eu interpretando o que pra mim parece bastante óbvio tá o que pra mim parece bastante óbvio mas eu não vi ninguém se debruçando com isso então eu estou explicando porque que não é a pós-modernidade ela não está necessariamente se opondo a narrativas tá sejam elas grandes ou pequenas até porque tem grandes narrativas que são bastante óbvias próprio humanismo pra mim embora humanismo seja uma palavra que eu não goste muito eu gosto mais de sencientismo até pela questão do sofrimento não são só os seres humanos que sofrem mas pra mim é uma grande narrativa a ideia é de que a gente precisa construir um mundo que vai diminuir o sofrimento um mundo que os seres capazes de sofrer vão sofrer o menos possível o sofrimento é algo que eu considero ruim eu quero evitar o sofrimento no mundo isso pra mim é uma grande narrativa mas ela não é uma meta narrativa o universo não tá nem aí se a gente vai sofrer ou não não está inscrito no tecido moral do universo que o sofrimento tem que ser evitado pelo contrário o sofrimento é um mecanismo da própria evolução da própria o que é que você entenda por evolução ele é um mecanismo da própria evolução que mantém as espécies a gente não sofresse talvez a gente não evitasse uma série de coisas que acabam com a nossa vida e talvez a nossa vida não tivesse conseguido se propagar sem o mecanismo de sofrimento então o sofrimento ele também em algum grau é necessário mas enfim então evitar o sofrimento desnecessário coisa pra outro vídeo senão a gente se perde completamente é isso pessoal espero que tenham gostado então o Harari não é um pós-moderno porque ele acredita na inevitabilidade da globalização e mais uma série de coisas e porque ele não entende direito o que é pós-modernidade espero que tenham gostado então até breve e aí Tchau.